Troca! Vão jogar Dani, Gustavo e o Elidio, os três de pé. Cada vez que eu disser troca, eles têm que trocar a última coisa que eles disseram ou fizeram na mesmíssima hora. E eu queria... A última pessoa que tá lá na última fileira... Isso, mas... Isso. Eu queria que você me falasse uma sílaba qualquer. Cu! Cu. Que lindo. E eu vou pedir pra pessoa que tá lá na mais esquerda possível, você, amiga. Eu quero que você continue a palavra. Cu. Rioso. Cu. Rioso. O título da nossa improvisação, Curioso. Jogo do Troca, valendo. E eu vou esconder o meu diário, porque o meu irmão não pode ler o que eu escrevi. Ah, acho que vou tomar um banho. Troca. Ah, acho que vou tomar um suco. Troca. Ah, acho que vou me depilar. Pá, pá, pá. Troca. Bindon. Troca. Ei! 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 Ai, lembrei o estúpido... Filha, você está aí? Troca. Mulher, anda alguém por aqui? Troca. Cachorro... Ei, você, filha, que está aí? Que foi? Troca. O que é? Troca. Tô tomando banho, pai! Eu só vim a dar grana a você. Troca. Eu só vim a fazer amor com você. Troca. Eu só vim porque estou a ponto de morrer, tenho câncer. Pai, eu tô no banho! Tim, diário de sua hija. Olha aí o... Nui! Croca! Chocabé! Troca. Troca. Ontem, Querido Diário, eu fui a uma festa, estavam todos lá. Troca. Querido Diário, ontem eu fui a um baile funk. Troca. Querido diário, você não é tão querido assim. Adeus. Troca. Adios. Troca. Estou levando a diária por te levando a diária. Pai! Eu não acredito que você estava lendo o meu diário! Troca. O meu caderno de anotações! Troca. Ainda bem que o senhor não sabe ler! Não entendi. Tchau, pai, vai morrer em outro lugar! Meu quarto é meu! Ah, mas é minha casa! Troca. Mas a casa é sua mãe! Troca. Mas a gente mora na rua! Troca, Daniel. Nhek, 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 nhek... Troca. Nhek, 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 nhek... E aí, tio? Yeee! Se eu moro na rua ou não, pai, é porque você não pode me comprar um quarto! Troca. Não pode me comprar um banheiro! Troca. Não pode me comprar numa depilação decente! Porque se eu tivesse depiladinha, você ia ver a grana que arruma! Tê-tê! Aê, tiozão! Beleza! Troca! Aê, tiozão! Filhona, hein? Uh... Troca! Se depila, ô macaca, toda a delicadeza de Anderson Bissorch! Ao central quebrado! Tô. 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 Trca! Tô. Tô. parties